Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Inferno de Balas. E o game de hoje é um dos meus favoritos, pelo menos do estilo Cutin' Up, é o Gunbird. Conhece esse game? Bom, esse game foi lançado para os arcades e também para o Saturno, se não me engano para o Playstation 1, não tenho muita certeza. Acho que o Play 2 também é alguma coletânea. E recentemente, mais recentemente, saiu até no Nintendo Switch. Existe até a continuação dele também, numa versão que ficou até mais famosa, que é o Gunbird 2, que saiu para o Dreamcast. Bom, é um game bem legal. Ele é um Shumup com versão vertical, ou seja, a tela vai subindo, né? E, cara, ele na verdade é um Curin' Up. O que é um Curin' Up? Um Curin' Up é aqueles jogos de nave com uma temática mais infantil, com alguma coisa assim meio surreal, algumas coisas de fantasia, tipo personagens voando, objetos estranhos, coisas assim, né? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre aqueles aqueles jogos que eu considero os 10 melhores Curin' Up de todos os tempos. Vou deixar o link aí na descrição e no card para quem quiser ver depois, tá ok? Bom, mas vamos voltar para esse game. A versão do Saturno, como vocês estão vendo, ela é baseada no arcade, porém, ela tem algumas adições. Uma delas é a introdução em vídeo, né? Em anime, como vocês estão vendo, né? E tem muita coisa legal, cara. Muito bacana. Eu gosto pra caramba da tria sonora desse game, da jogabilidade, que é praticamente perfeito. É um jogo criado pela Psycho, né? Fez uma dobradinha durante algum tempo também com a Capcom, né? Produzir Capcom, distribuindo jogos dela, né? E, cara, esse é um jogo assim muito bacana de ver, muito divertido de jogar. Ele tem, assim, elementos que lembram o Stryker de 1945, que também é da Psycho, né? Com elementos de cura, né? Como eu falei, né? Com coisas mais infantil e de fantasia, né? Mas, de maneira nenhuma, o jogo é pra criança. O jogo é bem difícil, cara. E vale a pena conhecer. Tem também narrações, quando você passa de fase, né? Os personagens conversam, tudo mais, né? Coisas que não existiam na versão do arcade. Se não me engano, até o som também é remixado, também, em relação à versão do arcade, né? Bom, aí você está vendo a introduçãozinha toda em anime, né? Ficou bem legal, né? E depois da introdução em anime, rola também a abertura do arcade também. Bem interessante. Vamos dar até uma conferida, como você está vendo aí. Psycho, né? Que também é uma das craques, uma das feras também, em matéria de shumup, né? Fez vários shumups aí, clássicos, né? O mais famoso de todos é a série Stryker de 1945, né? Que teve 1945, 1, 2 e 3, né? Bem legal também. Uma série de shumups, né? De jogos de nave, que eu também adoro, e que qualquer hora eu vou trazer aqui no canal também, né? E aí está o telatítulo. Gumburn! Vamos lá conhecer esse game? Vamos lá, então. E aí estamos na tela de escolha dos personagens. Tem um personagem bem curioso, como essa garotinha, que ela é inspirada na renda do rei macaco, né? Que inspirou o Goku também, né? Eu falei isso até no meu vídeo sobre os porenantes. Mas vamos jogar com a Mary, uma bruxinha. E tá aí, começou. Vambora. O jogo, ele não é muito longo, é um jogo relativamente curto, né? Como a maioria dos shumups da época, né? Eles não são enormes, né? Eles são difíceis, porque torna o jogo, às vezes, maior do que ele na verdade é, né? Aí você fica achando que, às vezes, o jogo é normal, mas não é, porque você fica, às vezes, repetindo a mesma fase. Várias vezes, né? E esse jogo tem um lance. Se você estiver jogando de 1, que é o meu caso aqui, Toda vez que a gente morre, o jogo volta à fase e começa a cair, entendeu? Pelo menos, acho que depois da terceira fase. Tem um esquema aqui, que você aperta e segura o botão de tiro, ó. Ela pode mandar o coelho na direção do inimigo. Isso serve pra tirar bastante sangue, principalmente dos chat, né? Dos inimigos mais pesados, mais fortes ali. Assim como os strikers também, e como em Aero Fighters, né? O personagem vai tendo power down, então você tem que ficar constantemente pegando power up. Porque senão o power vai caindo, depende de alguns segundos, né? Então você tem que estar sempre pegando os power up, tem que ter muito cuidado com isso também. Aí é o que eu te falei, os diálogos, né? Geralmente a máquina faz alguns diálogos com a gente ali. Sempre fazendo caras e bocas, né? Lembrando até um pouco aquele outro game que eu já mostrei aqui uma vez, que eu já mostrei, eu já gravei sobre ele, mas... Não lembro se ele já apareceu, do Yatterman, né? Do Bocantio Ipatzio, se não me engano. Também tinha esse lance de você jogar com os vilões, né? Só que você jogava com os mocinhos, né? Aí você jogava com os vilões, e os vilões iam fazendo várias graças ali com a gente ali. Falando várias brincadeiras ali. Mexando ali com os heróis do game. Ah, eu ia pegar o paráquio. Eu já descobri ele. Rápido, foi rápido, foi rápido. Cara, no normal, esse aqui tava difícil, meu irmão, tava difícil. Com certeza eu vou dar alguns continuos aqui, porque se desculpa vocês. E aí tem que montar o espelho ali, né? Vocês tão vendo, né? O espelho que se quebrou. E vai abrir ali, se não me engano, a última fase, né? Quando você monta ele, geralmente. É um joguinho que é genético, velho. Assim como em todos os jogos da Upcycle, né? Nenhum deles é fácil. Esse aqui, no caso, ele não foi distribuído pela Capcom, é distribuído pela Atlus, né? Mas a Upcycle, se não me engano, já distribuiu, a Capcom não distribuiu alguns jogos. Ah, caramba! Eu distribuiu alguns jogos da Upcycle, a Capcom, né? Se não me engano, a série Strikers, de 1945, é distribuída pela Capcom, se não me engano. Não me falha a memória. Se não é pela Capcom, me desculpem, ele deve ter sido pela Atlus. Agora eu tô na dúvida. Ele é um jogo que é muito bonito, né? Eu acho ele muito bacana. Como eu falei, recentemente ele foi até relançado para o Nintendo Switch, né? Então se você tem o Nintendo Switch, é uma ótima opção, né? Pra sua coleção de jogos também. Ó, mais um chefe. Já chega já mandando logo um coelhão na cara dele, pra ativar algum pedacinho de sangue. Eu já falei em outros vídeos, né? A coisa mais frustrante no jogo binário é você morrer, né? Você bater num tiro do inimigo, tendo bomba no seu estoque, né? É a coisa mais frustrante que existe, cara. E ali, a vida que eu morri, cara, eu morri de forma idiota, né? Acabei morrendo de forma posta, besta. Mas não teve jeito, né? E com bomba no estoque. Me lembro agora, eu senti que ia morrer e eu ganhei a bomba. Inclusive tem alguns jogos que eles botam até o lançamento de bomba automático, né? Quando o jogo percebe que você vai morrer, ele automaticamente já joga a bomba, né? Os loads do game são bem rapidinho, né? Mas eu tô editando eles também pra... Que não fique muito... Chato de assistir o vídeo depois, né? Apesar dos loads serem rápidos, pô, ainda são loads, né? É um ideal que não tenha, né? O telejogo não é muito grande e, inclusive, tem a sequência que eu não sabe também. Claro que... DRIKAST! Caraca, maluco! Me perdi, medo de... ARI! Quase que eu morri de novo. É porque esse sobe e desce, que a tela não cabe inteira. Com uma deficiência aí de se jogar desse modo, né? Com a tela virada, assim, deitada, né? Como não cabe toda a tela, eles optaram por deixar desse jeito. Eu preferi que eles diminuíssem a tela no jogo, né? Como na maioria dos zoom-ups, eles geralmente fazem, né? Eles diminuem um pouco mais a tela pra que caiba toda a tela ali naquele retângulo ali, né? Cortando, ficando a parte preta maior. Pelo menos eles dão essa opção, né? A maioria das vezes eles dão essa opção pra você escolher se vai ficar esse sobe e desce ali... Ou se você vai querer que caiba a tela inteira, né? Eu acho melhor, porque as vezes você morre, sério, sem ver direito o que tá vindo ali, né? No caso eu vi, eu dei foi mole mesmo. Ah, vamos lá. Jogando vários moles aqui, né? Como eu falei, o desempenho tende a ser pior, jogando assim, conversando, fazendo esse bate-papo aqui, né? Essa conversa que eu faço com a câmera aqui enquanto eu tô gravando, com certeza, diminui, ajuda a diminuir o desempenho, né? Se eu tivesse jogando aqui, com certeza, né? Se eu tivesse jogando aqui de forma assim, mais concentrada, com certeza o desempenho seria melhor, né? Mas faz parte. A gente tá aqui pra, não pra mostrar que eu sou um mega, hyper, hyper, ultra, jogador de jogo de nave, não, não é isso. A intenção do vídeo, nesses vídeos aqui, principalmente dos jogos de nave, é só apresentar jogos pra galera conhecer e depois correr atrás, né? Apresentar bons jogos aí pra pessoal, olha, que curte o jogo de nave, principalmente, né? Correr atrás também desse estilo, que é um estilo que pouco se fala, principalmente aqui no YouTube, né? A gente vê muito pouca gente dando importância ao jogo de nave, principalmente hoje em dia, né, cara? O que é ruim, cara? É um estilo que tem seu público fiel, cativo aí, nunca deixou de ter, mas que no YouTube, né, pouca gente fala sobre eles, né? Tá meio que se esquecendo e deixando de lado, né, os jogos de nave, né? Até as empresas mesmo quase não lançam mais nada disso, né? E aí vamos me matar logo, né, pra poder fazer logo... Porque não vai dar pra passar a fase aqui com essa vida aqui, né? É melhor me matar logo. É bom aqui que você não, vocês estão vendo, a gente não morre batendo nos inimigos. A gente só morre se batendo nos tiros dos inimigos, né? É uma coisa legal desse game aqui. Eu via isso também no Marismata, agora pra ter eu morrer e não consigo, cara. Tô querendo acertar o tiro e não consigo. Tá vendo? A gente dá a continuar e volta a fase, entendeu? Então, com aquela vidinha ali, sem bomba, não daria pra ir muito longe. Então é melhor se matar logo e dar logo a continuar, né? Vambora agora, com vida plena, cheio de bomba. Vamos ver se a gente consegue passar a fase. Esse sobe e desce me atrapalha muito, cara. Eu preferia que ela fosse menor. Mais fina, mais cabendo toda a tela, né? Sem ficar fazendo esse sobe e desce aí, que atrapalha mais do que ajuda, né? Uma coisa, quando você bate no inimigo, né? Como eu falei, a gente só morre se bater nos tiros. Mas batendo no inimigo, a gente tem uma queda no power up, né? O power, ali, ó. Deu power down. Meu power voou pra longe, né? Caraca, tive que usar agora. Desgraçado, cara. Caraca, olha como é que a máquina bota a gente, cara. Os tiros tão rápido, hein? Vocês tão vendo que eu tô jogando no easy, né? Botei no easy, no level 3. E olha como é que tá vindo o estilo, né? Agora eu acho que eu tô no máximo, eu tô no máximo já. Vai parar com o drop-point. Ó, novamente. Ela não tem sutiã, não, né? Não existe sutiã na terra dela, não, nessa mulher aí. Vambora. No mundo de Gambane nem existe sutiã. É legal que tu veio ali também, né? Tô vendo aquela garota que aparece nas histórias ali. Ela que tá ali no comando da nave aí também. Agora ela entrou ali dentro, né? O controle ali da nave. Ah, e mais uma forma. Tem aquele tipo carregado do coelhinho, né? Ah, não consegui melhorar. Esse já que é o osso, cara. No normal era tanta bala que eu não consegui desviar, cara. Só com uma bomba mesmo. Acho que tem uma asa. A outra eu já coloquei melhorar. E montou o espelho. E montou o espelho. A gente está chegando perto do fim, né? Se não me engano, essa aqui já é a penúltima fase. Eu sou perculto, como eu falei, né? O desafio tá em... Você tentar zerar ele, né? Nas dificuldades maiores, né? Apesar de que até onde eu percebi, não tem mudança nenhuma no final, né? Ah, miserável, cara. Não quer deixar eu pegar a bomba, não. Uma vida, bom. Ah, mano, esse chequinho é chato, não é? São três ou quatro partes agora. Morre, maldito. Concentração total agora. No normal, é muita bala que ele sobe, cara. É muito tiro mesmo. Aqui até que foi o mais humano o negócio. Ah, não acredito, cara. Pegou uma bomba e dois vidros, vamos lá. Caraca, eu tinha soltado a bomba, cara. Eita bomba, desgraçado. Uh! Ali agora abre a última parte, que é do dragão, tem que ir atrás dele. Essa é a última fase, cara. Essa daqui tem que se matar mesmo, porque tem que ter as vidas e a bomba cheia aqui agora. Então não vale a pena seguir com essa uma vida e sem bomba aqui, né? Melhor me matar logo. Matem. Eu não consigo, cara. Agora sim, vamos lá. Vamos torcer para dar tudo certo, não haver roubadeiro, né? Colabora, joguinho. Então eu peguei um item ali, cara. Chegamos num momento que tem que economizar essas bombas, não pode sair jogando, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele babou. Caraca. Chuva de bala. Sem bomba agora. Quase que eu me ferro, viu? Vai atrás dos itens. Quase me ferrei. Caraca. Devagar, moço. Devagar, moço. Devagar, moço. Agora eu chego. Agora o caldo engrossou de vez, agora é o dragãozão. Da bomba só se for extremamente necessário. Não tem jeito. Eu tenho três formas, a última é o dragão. Deixe parar para o meu. Acho que agora é o dragãozão. Só não tem mais bomba. Agora é ele, é o dragãozão. Tiro dele. Ah, que engraçado. Ainda tem mais? Caraca, eu não me lembrava a chave que o dragão é o ultimo. Caraca, babou em. Vou até jogar um pouquinho com essa vida para ver como é a fase. Eu estava pensando que o dragão é o ultimo. Tem mais uma fase. Vamos ver. Vamos ver que bicho vai dar. Esse dragão já foi aquela apelação toro, mas não agora. O que vai vir? Bombinha, bombinha, bombinha. Será que vai vir aquele esquema de vir os chefes todos de uma vez de novo? Ah, eu tinha bomba. Agora babou. Sem vida, sem bomba. Só com um tiro mesmo. Vamos ver. Ah, vamos ver a bandeira branca. Uma bombinha. Vamos ver agora. Fiquem uns espertos. Tentar o monolita. Olha o espelho ali. Tentar o monolita. Vou dar uma vidinha agora, hein. Uma vidinha talvez desse para virar. Parece uma bombinha pelo menos já ajudava. Caraca, o Gremlin. Que isso, cara. Caraca. Caraca. É aquela porra, né? Aposta. Deixa eu dar para não fazer, cara. Que bombinha, cara. Uma bombinha. Agora você matar esses livros dele quando junta ali. Destruir logo os livros dele ali. Ele não tem ataque. Cara, consegui matar? Sério? Cara, consegui matar. Que sorte. Que sorte. O John foi melhor do que eu esperava. Dois continuezinhos só, mas foi. E agora? O que é isso? Interrogação 1, interrogação 2. Pra ver que cada um dá um direcionamento no final diferente. Uma escolha ali. A gente está jogando a versão japonesa, né? Que a versão do Saturno não saiu dos Estados Unidos. Mas mesmo assim dá para curtir as imagens, né? Isso que é importante. E é isso aí, galera. Com o final do game eu vou me despedindo de vocês. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido, tá bom? Se você se divertiu, por favor, deixe seu like. Se não está inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva também. Não esqueça de dizer nos comentários que outros jogos de nave você gostaria de ver o 2John jogando nessa série, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço a todos. E nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.